O Memorial Antônio Maris na cidade de Sousa foi palco na noite deste sábado dia 21 do lançamento oficial do livro Ecos do Caos de autoria de Cecília Nóbrega e Márcio Lima. O lançamento contou com as presenças de intelectuais, advogados, professores, amigos e familiares dos escritores Cecília Nóbrega e Márcio Lima. O livro traz um tema que envolve sentimentos pessoais dos escritores e também referências aos fatos externos da sociedade que passa todos os dias por transformações extremas. Cecília Nóbrega é parte das famílias tradicionais de Sousa e Santa Cruz. É prima do prefeito de Santa Cruz, Raimundo Antunes, e tem parente na importante família Nóbrega, com raízes em Sousa e Aparecida. A solenidade foi bastante prestigiada no Memorial Antônio Maris, que movimentou o cenário da cultura sozense neste sábado. Em seguida, foi servido um coquetel e sessão de autógrafos. Cecília Nóbrega lança o livro aqui, Ecos do Caos. O que representa o lançamento deste livro? O que tem de conteúdo? Para mim, representa um sonho realizado desde adolescente, que eu gosto de escrever. Eu me identifico com o mundo da escrita, já li poetas maravilhosos, inclusive um poeta paraibano, que tem uma identificação muito grande com a nossa leitura, que é o poeta Augusto dos Anjos. Tem uma poetisa também portuguesa, que chama-se Flobella Spank, que é o estilo de poesia que sigo. E Ecos do Caos é isso, é parte dessa trajetória divina e encantadora que é a vida. O livro trata de alguns poemas, a inspiração que tem dentro dele. Parte refere-se à sua vida pessoal ou inspiração? Sim, tem muito a ver com a minha vida pessoal também, porque saí de Sousa muito cedo, tive que enfrentar a vida numa cidade grande, como João Pessoa, que é uma cidade grande, assim, sozinha, tive momentos também de, como todo ser humano que mora só, que reside só, que passa por solidão, por dor, até devido ao próprio sistema, uma cobrança para que você também transforme sua vida, mude sua vida. Isso tudo mexe com a alma de um poeta. Inspiração? A minha maior inspiração é, como eu digo, a minha vida, né? É uma vida que eu batalho muito por tudo que quero, que sonho, né? E daí surge esse caos, né, que habita em cada um de nós, que a gente tenta transformar esse caos em algo produtivo. E no meu caso, transformei em poesia. Uma dedicação? Eu dedico esse livro a todas as pessoas que passaram pela minha vida e que me ensinaram um pouco, né? E dedico a minha mãe também, que é uma pessoa que esteve sempre distante e ao mesmo tempo presente, porque distante, porque sempre morei muito distante, né? E presente porque foi aquela pessoa que me deu a vida, que me colocou no mundo, então eu tenho uma gratidão imensa. Mas como falei antes, tem uma pessoa também que eu agradeço muito, que é Francisco Antunes, né, Batista, que é o irmão do Raimundo Antunes, que foi uma pessoa que moro com ele desde que eu me considero adolescente, quando fui morar com eles, né? E assim, sempre me deu muita força, aprendi muita coisa com eles, tive uma relação de diálogo maravilhosa com todos, né? E são pessoas que estão sempre presentes em minha vida, esteja eu onde estiver.